Música 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 Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Boa tarde, já vamos passar com a sua casa. Acho que não... Choram, só me choram. Boa tarde. Harker na Lani-Somantanabá, Jureng, T-Fuai! Isso, você já está lendo, né? Show-tomo, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom Vamos lá? Ninguém pode ajudar. Parabén! Talvez. Bem, vamos lá em casa. Então vamos lá e ali. Outras a casa, olha ali. A gente vai em casa. Hoje é a noite. tá uma tal lãng, solange? Vocês vão comer mais uma style. Então, vamos nos apresentar o aqui, mas sabe cabucinha, barco, Latte, pacote, para fazer isso de mim. Olá, eu sou mais um pouco! Você vai ter um pouco antes. Você vai mudar também? Você vai dar um pouco mais. Já estão indo para a prisa. Oh, Man. Eu preciso, eu preciso... Eu preciso, eu preciso... Eu preciso também. Eu preciso... Eu preciso dar o meu canal para a plataforma. Eu preciso. Eu preciso. Estou disponível ali. Eu preciso! Eu preciso! Por favor! Temos! Não. Eu preciso! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí a gente tem uma física é é é ela é ela é ela é ela é ela é ela é Dois! Vamos ver! Estava sentada aí! Isso! Amém! Tchau, 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 tchau 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 ные milagros digamos seus homens milagros só a малém treta poca Você é te write em Stravier , Cambajca, Isabel , de riscos , Isso é um bom bom né, é... O que é que você está assistindo? Estou com a mais te chamar com umена? Por que você está acostumado? É como um cozido como um bom! Ah, tá, tá, tá bem! Então, você está vendo, E aí, você está aprendendo, a gente vai sair em cima do nome, Quem está você sabe! Você acha que você está trabalhando com um tema aí? Ok, você está com um mú ama você aqui... Boa noite. Boa noite. Oi, é isso aí? Boa noite. Maka-pong! Maravilhoso! O meu Deus é um prazer! Meu Deus é um prazer! E meu Deus é um prazer! Você está um prazer! E esse é um prazer! Um prazer! Você é um prazer! Deixa eu te dar um prazer! Você é um prazer! em casa com a bonha a a a a a a a a a Boa rãn. Ok, ok. Boa rãn mesmo. Lai pei boa rãn. Não, não. É, ato, ato. Smaj. Smaj. Nham, chão mam boa rãn. Tad riêng. Boa, chão riêng. Smaj, chão, Smaj, boa rãn, chão boa rãn. Boa, Smaj. Boa, justement. Boa, Chão. Boa, Chão. Boa, Chão. Boa, Chão. minhão... que eu não sei cremos... que eu não quero fazer metres não tenha uma maturada... na pique... tem muita coisa, você não tem mais nada... a mas... não acredita você ainda que a gente quer? você quer a gente? eu quero falar o sim, sim mas então você vai lá a gente. Urto para fazer o que foi? Agora você está fazendo o que está fazendo. Isso tudo. Olha aí. Não quer me falar com você. Ai, você está. Sou a지만, para nós. Quero! Já está fazendo o que está aqui? A CIDADE NO BRASIL A gente vai ficar com vocês. Já é? A gente vai ficar com vocês. Sim. Sim. Man, muito mais. Muito mais. Olha aí, gente, muito mais. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te ver a finalidade de uma alaça, aceitamente, eu vou te falar, né? Eu vou te ver a finalidade por cada vez, eu vou te ver a finalidade de uma alaça, meu filho, pais, meu filho, não me casou de operation Eu vou te ver com a�u e eu vou te ver o meu filho, depois eu vou te ver a finalidade de uma alaça, mas eu vou te ver com a Steinmann de Lâmina Mas eu vou te ver com umho e eu vou te ver com mais nada O que você está fazendo com a palma? Pois é. Que tal vez não está fazendo isso mesmo? Quais? Então, você vai fazer com a palma? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não sei porque ele não entrou. É isso aí. Eu não estou lá fazendo aquilo, cara, mas... Eu estou vendo o pessoal. Não, 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 não. Muita sua mãe no O nosso sol também Muita uma mãe no pão Muita uma mãe no coração Muita uma mãe no pão Muita mãe é! A mãe do seu sol Tem uma mãe no meu filho Estava com o que ele não saiu? Estava 0. Estava com o que ele não saiu? Estava com o que ele não saiu? Corou! Estava com o que ele lembra. Estava com o que ele é. Agora o que ele é retido? Não vai ficar altamente. Mas algum dia, algum dia com o que ele entra? Um dia com o que ele diz. Ele vai aí? Ele vai me levar. Agora esse dia, ele vai me levar. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . o 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